O santo o senhor, em lá de meio de um corabá, meio de um corabá. E o arrago o outro no cisele, meio de um corabá, meio de um corabá. E o arrago o outro no cisele, meio de um corabá. E o arrago o outro no cisele, meio de um corabá, meio de um corabá, meio de um corabá. E o arrago o outro no cisele, meio de um corabá. E o arrago o outro no cisele, meio de um corabá. E o arrago o outro no cisele, meio de um corabá. E o arrago o outro no cisele, meio de um corabá. E o arrago o outro no cisele, meio de um corabá. E o arrago o outro no cisele, meio de um corabá. E o arrago o outro no cisele, meio de um corabá. E o arrago o outro no cisele, meio de um corabá. E o arrago o outro no cisele, meio de um corabá.